Olha gente, o apresentador Thiago Oliveira anunciou que deixaria o cargo de apresentador do Esporte Espetacular para assumir a função de repórter do Fantástico. O aviso inclusive foi feito no próprio programa esportivo, que passou agora a ser comandado pela Karine Alves, que era apresentadora da EsporteTV. Entretanto, gente, eu apurei com fontes ali que transitam dentro do Executivo da TV Globo que a intenção da emissora não seria rebaixar o apresentador para função de repórter em outro programa da casa. A intenção da TV Globo seria colocar o Thiago Oliveira, gente, na apresentação do Fantástico a partir do ano que vem. Isso porque executivos teriam avaliado durante uma reunião, gente, que o apresentador formaria uma grande parceria na atração ao lado da jornalista Maju Coutinho. A ideia seria esquentar o apresentador esse ano no Fantástico até o término do contrato da apresentadora Poliana Brita e que deve vencer em dezembro. E nos bastidores especula-se que a Poliana ocuparia o cargo de correspondente internacional a partir do ano que vem. Mas o fato, gente, é que a cúpula da TV Globo ainda não decidiu qual será o futuro da apresentadora na emissora após o término do contrato atual ali na virada do ano. E de acordo com fontes que estão ali dentro da TV Globo que eu converso, a entrada do Thiago Oliveira como repórter da atração também acontece para não causar nenhum desconforto entre ele e a Poliana até que a emissora saiba o que vai fazer com as jornalistas, quais seriam os novos desafios que ela teria dentro da casa. E aí sim, falando com a Poliana, explicando com a Poliana, uma vez já ciente de tudo, aí sim o Thiago Oliveira passaria a ocupar o cargo de apresentador do Fantástico. E, de fato, essa é a alternativa mais ética. Enquanto a gente não sabe o que vai fazer com a Poliana, não chega e coloca, avisa e divulga que o Thiago pode ser o próximo apresentador do Fantástico. O legal é já chegar, conversar com ela, quando o contrato dela virar, falar quais seriam os novos desafios e aí sim fazer aquele comunicado para a imprensa que seria um comunicado falando dos dois, tanto o futuro dela quanto o futuro dele. Então, a grande jogada em torno da retirada do Thiago do esporte e ele ter sido levado para o Fantástico, como eu falei, seria planos para que ele vire o apresentador do Fantástico ao lado da Maju Coutinho. Ele tem sido muito elogiado. A gente lembra que a Ana Maria até brincou falando que se tivesse que casar agora com alguém, seria com ele. Mas o fato é que o Thiago hoje é a bola da vez ali, tem um investimento bom sendo feito em cima dele e ele é a nova aposta da TV Globo e deve começar esse novo momento profissional dele de grande destaque ao lado de Maju Coutinho no que vem apresentando o Fantástico. Tá bom, gente? Um beijo grande, faz a inscrição aí no canal, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e vida boa e leve aí para todo mundo. Tchau. Tchau.